Música Bom dia pessoal Bom dia galera Nós estamos Indo pra onde amor? É uma coisa assim Na perto de San Diego Na divisa com o México Na Califórnia E agora nós estamos Passando na rota Um pedaço da rota Do 66 né Vamos que vamos Vamos passar ainda hoje Por Amarilho Albuquerque Do México Amarilho aqui em Texas Fênix no Arizona Depois acho que Deve passar bem pertinho De Yuma No Arizona Amarilho é no Texas Amarilho é no Texas E qual que é no No México Albuquerque Albuquerque Aqui hoje em Amarilho A gente está aqui em Amarilho Texas Tem aquela música né Do George Strait Amarilho by morning Amarilho I'll be there Amarilho by morning Amarilho I'll be there Aqui tem um gift shop Esse aqui é a rota 66 Então mas onde está eles Essa é a pergunta de um milhão de dólares Aqui tem uns cadilacão Muito doido Aí ó Ali tem um cowboy Tem uma pistula grande Tá me tirando Que na verdade Essas dois revórfes São churrasqueiras Hã? São churrasqueiras A van está ali Aqui está a dona Val A Zoe Tá vendo aquilo ali ó É a segunda emenda Da constituição Que é dar o direito De todo cidadão Ter a sua arma Olha minha filha Olha minha filha Aqui ó Aqui Amarilho Deixa os nossos adesivos aqui ó Ah é Vamos botar Vamos pegar um lá Tem uns adesivos de canal Essas coisas A gente vai colocar o nosso também aqui Colocar no lugar aqui Ali ó Aqui é o sinal As cadilacão ó Vai Tem ali ó A esquerda minha ali Tá Tem um negócio de ter uns carros enterrados aqui Eu não sei onde é que está isso Será que ele está aberto? Hoje é Thanksgiving Eu acho que está fechado Ah Eu acho que os três bonecos Que estão nos cadilac É John Wayne Willie Nelson E Elvis Presley É verdade Smile Se danificarem Propriedade privada Serão Responsabilizados E Não se responsabilizam por acidentes Aqui pode entrar ó Vamos ver aqui então Cada cadilac Second Amendment Cowboy Cada cadilac Tem um personagem dentro Vamos ver quem que é esse daqui Esse daqui é John Wayne Vamos ver se dá pra ver aqui Não dá pra quebrar sol É o John Wayne Quebrar aí o para-brisa Esse daqui Ah Willie Nelson Cantor country Willie Nelson é o cantor Canta aquela música Canta aquela música You are always on my mind You are always on my mind Esse daqui Vai ter que ser quem? O rei do rock Ah Elvis Presley Pô puta legal cara Cadilacão Que tal Cowboy gigante Ah Será que pode botar na placa Amor Essa aqui é a segunda emenda Da constituição americana Por George Washington Aqui é churrasqueira Simulando um revólver Duas aqui Aí Uhum Gurizão E a bota do Cowboy Hey buddy É amor Ali tá o primeiro John Wayne Willie Nelson E Elvis Presley Os bonecos Então galera Aqui Tem algum lugar Que eu não sei Eu vou tentar ver Se acha Se for aqui perto A gente vai E tem esses carros Enterrados aqui Proibido grafitar Isso aqui tá fechado hoje Que é o Gift Store Porque hoje é Hoje é Thanksgiving né gente Ó Tem refrigerante aqui Da Rota 66 Pena tá fechado hoje O Itava Olha lá Olha lá Os dois vão Mocá e minha back Eles vão dirigir Ah As oito Dirigindo um Cadillac Né Os dois Isso aí Pois é galera, e agora A gente chegou aqui onde é que ficam enterrados os Cadillac Tipo de ponta cabeça Toda pichada, eles picham aqui Aqui ó, este spray ali A rua é toda pintada aqui Aqui tá a van Até ontem eu mandei uma foto pro meu amigo Mivardi Do Prestenção Falei pro Mivardi onde é que ele topar a gente Por aí que ele vê a van Que agora não dá pra confundir mais Dá um toque Ó amor, que legal Aí o asfalto tudo pichado Porque as pessoas vêm pichado Olha a grade também Olha os cadeados que tem o sol É grafite na verdade É uma É uma Vai amor Pode ir Aí o pessoal para aqui e vai lá Fira a foto Eu acho que sei lá Aqui é a Amarillo No Texas Tá bem pertinho Tá tipo menos de uma milha Da onde a gente tava filmando ali O Cowboy Segunda emenda Arvio Ranch É, Arvio Ranch Alguém disponibilizou esse pedaço de terra aqui Pra fazer Eu acho que é um negócio de movimento de arte Alguma coisa assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carros enterrados No meio do nada Isso aqui, ó Plantação Lá tá Continuando, né Que a gente tá A gente tá indo pra Calaxito Na Califórnia Bem na divizinha também do México Tipo lá Laredo A gente tava Teve A gente pegou essa carga em East Tennessee Se o pessoal colar adesivo também nos carros Que não, vamos deixar o nosso também Essa marca Oh my God Peguei uns dois ou três Essa marca O chãozão Gente aqui Já virou o caminhozinho da roça Isso aqui é um ponto turístico mesmo Que tal? Que latalatão de lixo O pessoal jogasse resto de spray Essas coisas Só uma resta de carro, né Pegaram os carros de lacão Velho E por dentro aqui Tá até grossão De tanta tinta já De grafite Que Que espreiaram Sete carros Sete não Dez carros São todos Cadillac Né Por isso chama Cadillac Ranch Rancho Cadillac O resto de banco Cheio de tampinha de grafite Ali a parte debaixo do carro Olha a grossura Isso aqui de tanta tinta Tanta tinta Isso aqui né Isso tudo é tinta Vamos ver Engrossando Aqui embaixo dele Olha o diferencial do carro Aqui tá até com pneu Essa aqui tá só a roda Não Diana Leonardo 2023 Isso aqui é essa bolona A bolona O pessoal vem e vai sprayando Um por cima do outro Isso aqui que hoje é Thanksgiving Não tem ninguém aqui Mas você compra aqui Usa spray O pessoal vende aqui Mercedes She's friendly She just wants to say hi 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 It's digital That was a negócio Aí É Has the spray Se alguém quiser Não sei nem se tá cheio Não I can't have the personal This is training Personal Sorry Caralho Peguando alguma coisa Com óleo ali Caralho Me mexeu louco E depois eu pego na zona É que eles acabaram de colocar Não sei Eu peguei alguma coisa Com óleo Não sei o que eu toquei É no carro Óleo no carro ali Podia ser tinta Aqui Os carrinhos Pintados Bem legal Isso aqui Muito legal Gostei As oito Tá toda eu fora Fica dos outros cachorros ali Olá Olá Arizona The Grand Canyon State